Ah, não, tranquilo. Eu vou aqui. Pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando do case dos Correios. Hoje nós estamos aqui, eu estou acompanhado da nossa chefe do departamento de canais digitais, a Red Digital dos Correios, a Fabiana Cruvinel, que está ali, a Michelle e Maria, que é a gerente da área de gestão de canais digitais, e eu assessoro o departamento de canais digitais, mas a época, e eu estou aqui para falar, enquanto o P.O. do projeto do portal Correios. A gente vai trazer um pouquinho do Plone nos Correios, mas basicamente eu vou me ater mais ao portal Correios, que é o site que a gente tem hoje no ar. Bom, a nossa história com o Plone no portal Correios, ela começou em 2014. O nosso site até 2014, ele era em Codefusion, e aí nós migramos ele para o Plone em 2014, mas a nossa história com o Plone, ela data lá de 2008 para 2009, quando a gente começou a nossa intranet em Plone. Sobre esse projeto, eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu não era o P.O. à época, mas eu vou me ater aqui ao portal, como eu disse, na visão de P.O. Então, lá em 2014, a gente lançou essa primeira versão do portal Correios em Plone, e aí nós trouxemos um novo layout para marcar essa saída do Codefusion para o Plone, e aí lá nós já fizemos uma adequação, a nossa empresa passou por uma grande mudança à época, uma séria restituração, e a partir dali nós adquirimos uma nova logo, e a gente já veio inaugurando esse site com a nova logo, e fizemos uma integração ali também, foi a primeira vez que nós fizemos a integração com a nossa loja online, a partir do portal Correios. Ali a gente passou a chamar, e a gente chama o site de portal, e chama de portal por conta da quantidade de sistemas que os usuários acessam via site, então a gente tem essa, a gente internamente chama ele de portal, porque a gente entende que ele é um portal para vários produtos e serviços dos Correios, e também nós, a partir dali, começamos a fazer a integração às chamadas para as nossas contas, e a nossa primeira conta em mídias sociais foi no Facebook. Bom, ali em 2018 a gente veio com a segunda versão em Plone, e aqui eu já estou falando, a gente estava em Plone 4.1, aí nessa versão, e aí nós já trouxemos uma nova reestilização do nosso site, um aumento de área de banner, menus categorizados para o produto e serviço, então aí nós passamos também por uma grande mudança de arquitetura da informação, a partir daí, alguns ícones de acesso rápido, e a gente já passou a entender a experiência do usuário, como ele navegava no nosso site, quais os serviços mais buscados, e aí por isso a gente trouxe esses acessos rápidos, e alguns cards com soluções, acesso a soluções diretas dos Correios para produtos e serviços. E aí nós trouxemos também uma sessãozinha para informações institucionais, que é basicamente a gente tem uma sala de imprensa, quando são publicadas essas informações, automaticamente a gente traz e exibe essas informações na nossa home. E aí a terceira versão do Plone, a gente lançou ali, a terceira versão do site em Plone foi em 2019, e aí um marco muito importante para a gente, porque a gente trouxe a responsividade de telas. Até então a gente trabalhava só com versão desktop, então a gente trouxe ali já uma versão responsiva, estabelecemos alguns breakpoints por tamanho de tela, e a partir daí a gente trouxe essa responsividade para o site com foco em Mobile First. E por que Mobile First? Porque a gente observou ao longo dos anos que o nosso público mudou drasticamente. Se a gente pegar o público ali que acessava o site em 2010, a gente tinha basicamente 20% dos usuários, não chegava a 20% acessando o Mobile, e aí hoje, vocês vão ver aqui, a gente inverteu isso drasticamente, então hoje a maior parte dos nossos usuários são Mobile, e a gente enxergou isso em 2019, pensando na experiência do usuário, a gente trouxe ele voltado já para o Mobile First. Então todo o nosso conteúdo foi pensado do Mobile para o desktop. A gente também já trouxe uma versão em banners rotativo para a publicidade dos nossos produtos e serviços, como eu disse, uma nova restituração de menus, e a implementação do menu acesso à informação, que foi para atender uma exigência da legislação brasileira, porque os Correios são empresa pública, como vocês sabem, então a gente tem que cumprir alguns requisitos, e dentre eles é o menu de acesso à informação, que tem informações disponibilizadas para os órgãos de controle externos. Bom, e agora mais precisamente, falando aqui sobre a última versão do site, que é a que está atual, está no ar, em Plone 5.1, o nosso maior desafio foi a migração do 4.1 para o 5.1, foi uma virada drástica para a gente, mas também foi, particularmente na visão de PO, foi muito emocionante para a gente, porque a gente viu novas funcionalidades que agregaram, e principalmente o novo visual e o que o Plone 5.1 proporcionou em relação ao visual do nosso site. Então, para a gente foi uma guinada muito importante. Então, nessa última versão, o que a gente trouxe? A gente trouxe um conteúdo mais comercial e menos institucional, e isso aqui foi um trabalho muito grande, porque, basicamente, a nossa decisão para fazer isso foi a gente não carregar, não copiar e colar nenhum conteúdo do site anterior. Então, nós tivemos que pegar esse conteúdo que estava lá, revisar ele e, basicamente, fazer um copywriting de todo o conteúdo no portal novo. E aí, a gente já fez focado no atendimento aos requisitos de acessibilidade, porque até então a gente tinha alguns requisitos, mas não todos. Então, a gente trouxe esse foco e fizemos também toda a revisão da arquitetura da informação. A gente entendeu, novamente, como os nossos usuários estavam se comportando, como eles navegavam no nosso site, o que eles mais gostavam, e, a partir daí, a gente organizou esse conteúdo, já com foco também em correios de outros países, como eles apresentavam e como eles apresentavam o conteúdo e prestavam esse serviço. Então, a gente adequou isso de forma que os usuários tivessem a melhor experiência possível. Aí, como eu disse, para isso, a gente teve que recriar o conteúdo e fizemos um site com muito maior apelo visual. Se vocês observarem o site anterior, se alguém já teve a oportunidade de navegar, a gente tinha um site mais voltado para texto, com pouco apelo visual, e um visual mais moderno, com integração com o nosso chatbot, assistente virtual, Carol, que a gente tem lá no site, com maior destaque para ela. A gente implementou o chatbot na versão de 2019, mas, até então, ele era bem incipiente, e aí, nessa versão de 2021, a gente já trouxe ele com mais destaque. Bom, nós seguimos algumas premissas aqui na criação do site, buscando, claro, sempre aprimorar a experiência com foco na centralidade do cliente, dos nossos usuários. Então, para isso, por exemplo, nós perseguimos uma ideia, e a gente traçou isso como premissa lá no início do projeto. Informação mais profunda do site, e no máximo quatro cliques. Se vocês navegarem no nosso site, vocês vão observar. No site anterior, para acessar o menu, você tinha que fazer um primeiro clique. Hoje, você tem a opção de, ao passar o mouse, o menu já se abre, e o conteúdo é exibido, e a ideia é que a gente trabalha, a gente coloca quatro, mas a ideia, no máximo, em três cliques, a gente está lá. O quatro seria um subterfúgio ali para um conteúdo que uma área precisasse e a gente tivesse que disponibilizar. Mas a gente trabalha sempre tentando ficar no máximo em três cliques para você acessar o conteúdo mais profundo do site. Outra premissa foi a não duplicação de conteúdo. E aqui eu vou falar desse tópico. Eu sei que é um pouco de contrassenso a gente falar que a gente tem um CMS que permite vários usuários editarem conteúdo, mas nesse caso aqui, a gente optou nessa versão por centralizar a edição do conteúdo. Nas versões anteriores do site, a gente tinha ele aberto. E, para quem não conhece, os Correios é uma empresa muito grande. Nós temos 99 mil empregados, nós temos vários departamentos, gestores de produtos e serviços, e aí nós tínhamos, dentro dos Correios, várias áreas com perfil de edição. E, por mais que você treine as pessoas e você mantenha ali o conhecimento nivelado, chega em determinado momento, como há uma rotatividade muito alta entre as áreas, acaba que a gente vai se perdendo ao longo do tempo e vai perdendo a gestão desse conteúdo. E quem trabalha na gestão funcional, que é o nosso caso, você não tem tempo para estar toda hora voltando e revisando o conteúdo de quem editou. Acaba que você perde tempo. E também seria um contrassenso você dar autonomia para a pessoa editar e você ter que estar revendo esse conteúdo o tempo todo. Então, no site anterior, a gente observou que os usuários estavam editando, mas a gente tinha uma quantidade grande de conteúdo. e, como eu disse, cada um editava à sua maneira. E a gente não conseguia manter um padrão visual, não conseguia manter um padrão de escrita, de conteúdo. E, para trazer esse site para uma pegada mais comercial, uma linguagem voltada mais próxima do público, a gente precisou realmente centralizar, em determinado momento, a gestão desse conteúdo. E aí, para isso, a gente foi com essa premissa de não duplicar conteúdo, porque nos outros a gente tinha. Então, por exemplo, por ser empresa pública, a gente tem que manter as nossas tabelas de preços, de produtos e serviços disponíveis ao público em geral. E a gente tinha áreas que, uma área publicava uma tabela aqui, outra publicava lá, o cara atualizava aqui, o outro esquecia de atualizar lá. E aí, a gente tinha pessoas reclamando, olha, está aqui, está desatualizado. E a gente tinha que correr atrás e fazer essa atualização. E não só disso, mas de outros conteúdos. Então, por isso, a gente centralizou. E hoje, como funciona? Hoje, basicamente, eu vou falar um pouquinho do time lá na frente, mas para vocês entenderem como a gente trabalha na gestão do nosso site e também na gestão da intranet, nós temos um time de desenvolvimento, que, inclusive, está nos assistindo aqui agora. Eu queria mandar um abraço para eles, que eles foram fundamentais nisso aqui. E eu destaco, e vou falar um pouquinho disso lá na frente, a sinergia que a gente teve, que foi fundamental para esse projeto. Então, o time de desenvolvimento fica todo com a parte de TI mesmo, de desenvolvimento. A gente tem um time que é responsável só pelo ambiente e pelos nossos servidores e a disponibilidade do site. E nós temos o time de gestão funcional, que está no nosso departamento ali. E a gente cuida de toda essa parte de fronte, de conteúdo, apresentação, o que vai ser apresentado, quando vai ser apresentado, e toda a parte de marketing do site também. Fica todo dentro do nosso departamento. Então, seguindo essa linha, outra coisa importante que nós fizemos foi adequar o site, o conteúdo do site à lei de acesso à informação e disponibilizar os dados abertos. A lei de acesso à informação, ela exige que dados, principalmente dados estruturados, eles estejam em formato aberto para que os usuários e o cidadão, ele possa entrar, pegar esses dados, conferir e tratar esse dado da melhor maneira que ele identificar. Então, é uma melhoria que a gente trouxe, porque nós identificamos que no site anterior também a gente tinha muito conteúdo e a gente já tinha apontamento dos órgãos de controle nesse sentido. E, principalmente, a eliminação de conteúdo obsoleto, porque, como eu disse, a gente tinha vários usuários editando e nem sempre a gente conseguia manter esse conteúdo atualizado. Muitas das vezes, a gente tinha um usuário de uma área que fazia edição, esse usuário mudava, o outro chegava, sequer conhecia aquele conteúdo e a gente tinha esse conteúdo obsoleto, coisa que a gente não tem hoje. E aí, principalmente, a gente trabalhou no aprimoramento do nosso SEO e foi a primeira vez que a gente focou nisso, de a gente realmente aumentar o engajamento dos usuários no nosso site e a gente aprimorar a busca e a disponibilização dos nossos conteúdos, nos mecanismos de busca. Bom, e aí, como foi, assim, esse projeto? O nosso time aqui, basicamente, aí, eu trabalhei como como o Product Owner, o PO do produto. Nós tivemos aí um Scrum Master, um especialista em Marketing Digital, dois Design Gráficos que trabalhou com a gente aí, formado em Publicidade e Propaganda, um Design Gráfico com experiência em UX e quatro desenvolvedores no time. Bom, aqui, o que nós fizemos, basicamente, para trabalhar todo aquele conteúdo e aí, o nosso conteúdo, ele é muito extenso, muito extenso, por ser uma empresa pública. Esse ano, nós estamos comemorando 360 anos, então, assim, nós temos um portfólio imenso de produtos e serviços e aí, são produtos com cunho social, com cunho comercial e, além de cumprir a nossa função social, nós também temos uma parte comercial. Então, para isso, acaba que a gente gera um volume muito grande de conteúdo. E, a gente optou pela maneira mais difícil de fazer isso, construir esse conteúdo do zero, como eu disse. E, para isso, nós fizemos uma linha de produção. Então, basicamente, eu tenho uma experiência e atuei na empresa e atuo ainda por mais de 15 anos na área comercial, então, conheço muitos produtos e serviços e eu atuei focado em pegar esse texto e todo esse conteúdo voltado para produto e serviço e adaptar a linguagem dele, fazer todo o copyright desse conteúdo. Na sequência, nós passávamos para esses profissionais com especialização em publicidade e propaganda, eles davam uma ajeitada no conteúdo e, por último, a gente usava o nosso especialista em marketing digital que dava uma última arrematada no conteúdo até a gente subir para o site. Bom, aqui tem mais detalhado como foi esse processo, mas ali, basicamente, a gente passou primeiramente pela adequação do Plone para customizar as necessidades dos Correios. Então, nós fizemos essa adequação ali, começou ela em 2019, em 2020, em 2020, a gente começou a subida de conteúdo para publicar o site em maio de 2021. Então, a adequação do Plone às nossas necessidades, ela foi bem customizada e aqui ficam os méritos para o time de desenvolvimento porque da nossa parte, e aí foi o que eu pedi para eles, nós customizamos toda a parte de edição mesmo, pedimos coisas específicas para a nossa necessidade, principalmente para os modelos de páginas que nós tínhamos e eles trabalharam arduamente para disponibilizar isso para a gente, para a gente trabalhar na edição desse conteúdo. A partir daí, a gente fez diversos testes de ambiente de homologação e esse ambiente de homologação ele era fechado, vai chegar um pouquinho na frente aqui que eu vou falar que a gente subiu ele para a web e trabalhamos junto com os usuários na revisão do conteúdo do site antigo para depois nós fazemos o copyright para o site novo. E aí vem aquela parte que eu falei para vocês do apelo visual. Isso deu um trabalho danado porque a gente tinha todo um conteúdo e aí a partir desse conteúdo a gente tinha que achar as imagens que mais se enquadrassem para esse tipo de conteúdo. Então, na prática o que nós tivemos que fazer ali foi um trabalho árduo dos design gráficos para encontrar essas imagens e adaptar e principalmente subir todas as imagens com descritivo para atender os requisitos de acessibilidade. Então, todo o nosso site hoje se você pegar qualquer imagem as imagens elas estão disponibilizadas com o descritivo de imagem para leitor de tela. Então, quem tem deficiência visual consegue acessar e ver a acessibilidade do nosso site. Bom, a partir daí a gente fez essa edição de conteúdo todo em ambiente de homologação porque a gente tinha outro site lá operando e a gente ficou trabalhando aqui na homologação num ambiente fechado na nossa rede interna. A partir do momento que o site estava pronto a gente passou pela aprovação da alta gestão da empresa abrimos abrimos para teste dos usuários internos principalmente os gestores de produtos e serviços e aí na sequência o que nós fizemos basicamente foi substituir o site antigo mudamos lá no servidor o site antigo pelo novo e aí entrou no ar já todo o site da noite para o dia a gente fez isso no final de semana que é quando a gente tem menos usuários a gente subiu esse site em maio do ano em maio de 2021 beleza? Bom qual foi o resultado disso? Nós implementamos algumas pesquisas no nosso site utilizando a ferramenta medalha que nós utilizamos internamente para fazer pesquisa CESAT e NPS para os usuários e aí nós tivemos ótimos feedbacks em relação ao que foi apresentado no site alguns retornos dos usuários sobre algumas melhorias que estão em fase de implementação outras já foram implementadas mas o mais importante aqui para a gente foi o que a gente perseguiu ao longo do projeto foi a acessibilidade e aí em relação à acessibilidade nós utilizamos o simulador e avaliador de acessibilidade do governo federal que é o ASIS hoje se vocês passarem lá e vocês podem colocar qualquer URL lá para testar a acessibilidade a gente está tendo um probleminha no ASIS então tem dois itens que não estão sendo testados mas quando a gente colocou aqui o nosso site tinha a melhor acessibilidade do site do governo federal de todas as empresas públicas a nossa nota ficava ali em torno de 98% em relação aos requisitos de acessibilidade e aqui o site avalia e esse site ele avalia tudo desde descritivos de imagem até a semântica do código tudo é avaliado e tudo precisa ser adequado a esses requisitos e para isso o nosso norteador também foi o EMAG que é o modelo de acessibilidade do governo digital a gente utilizou ele como nosso norteador para toda adequação de conteúdo links e tudo mais que ele traz de orientação ali bom e aí para a implementação desses requisitos básicos ali de acessibilidade a gente trouxe o Vlibras que ele está integrado ao nosso portal então ele tem um leitor lá em Libras hoje você pode entrar e ter essa leitura em Libras tem todo o descritivo de imagens como eu disse alto contraste e adequação de links aqui que para a gente também foi uma mudança de paradigma em relação ao site antigo da gente adequar os links ao descritivo de acessibilidade como está meu tempo aí? ok bom aqui em relação aos nossos aos nossos resultados hoje a gente tem como eu disse nosso público é muito jovem a gente tem e isso também casa ali com o nosso público de mobile a gente tem 60% dos usuários ali muito jovem entre 18 e 34 anos nós temos mais de 1.2 bilhões de páginas visualizadas anualmente 73% dos nossos usuários como eu disse eles acessam via mobile e aqui por isso a gente sempre trabalha com mobile first 168 milhões dos usuários nossos ali esses 60% tem entre 18 e 34 anos bom o nosso site hoje aí aqui ele varia já vou já vou adiantar aqui a gente usou como fonte similar web mas tem o sem rush o alexa qualquer um dos que vocês utilizarem a gente vai estar ali entre entre os 40 sites mais acessados do país então o nosso site é o 34 isso com os dados de março tá 34 em março agora sim nós temos alguns outros sites ali à frente do nosso claro sites grandes mas também estamos à frente de outros de outros maiores ali no ranking mundial a gente fica ali entre os 500 600 mais acessados e aí a variação porque essa avaliação é mensal entre os sites de governo a gente tá como quinto mais acessado mas aí a gente teria que desclassificar esse quarto lugar aí do notícias de concurso tirando ele a gente seria o quarto mais acessado e a gente disputa ali e persegue o tempo todo os colegas aí do Golf BR a gente tá ali na cola deles o tempo todo de vez em quando a gente tá ali em segundo já figuramos até o primeiro lugar 60% dos nossos usuários chegam por motores de busca e aqui se a gente pegar olhar tráfego orgânico e aí eu considero orgânico até os acessos direto porque a gente não fez nenhuma ação pra esse usuário ir lá e acessar nosso site a gente teria aqui mais de 90% do nosso tráfego todo orgânico o que mostra que o nosso posicionamento é muito bom a gente tem o que muitos sites de e-commerce buscam mas não conseguem então o nosso tráfego orgânico ele é muito 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 forte bom aí já falando do desempenho do site rapidinho aqui pra finalizar tempo médio de carregamento das nossas páginas aqui eu trouxe uma média anual dos 12 meses lá de 2022 3.2 segundos pra de carregamento das páginas e aqui a gente tem como eu disse a gente veicula vários sistemas ali dentro do nosso site então isso também afeta o nosso desempenho mas é um desempenho muito bom tempo médio de download das nossas páginas fica de 0,04 segundos ou seja 0,4 milissegundos aí e tempo médio de conexão com o nosso servidor 0,15 segundos aí que eu queria destacar em relação aos navegadores um destaque pro Safari aí no no celular né no app de 2.3 segundos e aqui eu gostaria de falar também da nossa autoescalabilidade que tem dos nossos servidores e aí já a modernização do parque tecnológico dos Correios mérito da nossa TI que fortaleceu o nosso parque tecnológico e isso trouxe uma robustez pra gente suportar todo esse volume de acessos aí bom finalizando mesmo o que vem por aí é bom como o site ele é um organismo vivo o nosso portal é um organismo vivo e a gente sempre mantém ele em constante modernização nós estamos trabalhando novamente em adequação da arquitetura e aí a gente trazendo nova modernização e o novo copyright desse conteúdo aí mas não tudo do zero como nós fizemos nas últimas versões como eu disse nós fizemos algumas pesquisas com medalha mas não de forma integrada e o nosso próximo passo é integrar o medalha ao nosso site para os usuários poderem avaliar em tempo real qualquer um dos nossos produtos serviços ou páginas e dar feedback para a gente também e o desenvolvimento do portal em inglês mandarim e espanhol a gente deve trazer essas versões aí até o final do ano e aí inglês mandarim porque basicamente os correios hoje a gente tem grandes clientes chineses e a gente importa muito muitos produtos da China o mercado brasileiro é um grande importador então acaba que o público chinês também são grandes demandantes dos nossos produtos e serviços bom e aqui finalizando aqui com a venda de produtos e serviços é uma das nossas intenções disponibilizar para que a gente persegue isso lá no digital da gente ter uma jornada verdadeiramente omnichannel e os serviços de escorreios eles estarem disponíveis o mesmo serviço que está disponível em grandes capitais estarem disponíveis no interior e ser acessível pelo digital e para isso o nosso desafio é disponibilizar esses produtos e serviços para realmente a pessoa acessar e utilizar ele no site e aqui fica aí eu já externo aqui o nosso pedido para vocês para a comunidade Plone a gente tem esse desafio de fazer essa venda de produtos e serviços e aqui se alguém tiver case que puder compartilhar com a gente eu gostaria compartilhasse porque vai ser o próximo desafio nosso aqui a gente disponibilizar e vender isso via Plone então a gente quer fazer todo no Plone não utilizar nenhum outro sistema então a ideia é que a gente tenha essa possibilidade de disponibilizar isso lá então conta aí com a colaboração de vocês bom fica aqui o convite para acessar o nosso portal e navegar conhecer o nosso site um pouquinho e o nosso aplicativo agradeço mais uma vez o convite eu creio que eu tenha já esgotado todo o tempo e fica à disposição se alguém tiver alguma pergunta muito obrigado pelo convite dos Correios estarem participando aqui tem uma pergunta do Ramiro se vocês têm plano para migrar para o Plone 6 sim temos isso faltou ali mas o Plone 6 ele já está em teste pelo nosso time de desenvolvimento a minha expectativa à época enquanto PO era agora em 2023 a gente conseguir fazer essa migração o time de desenvolvimento nosso ele ele é um time muito bom e ele é um time conservador então considerando a nossa realidade a gente precisa fazer uma adequação e eles estão trabalhando nessa adequação e nos testes do Plone 6 e a ideia é que a gente a nossa expectativa é que no ano que vem a gente tenha já essa possibilidade de fazer a migração o Plone 6 sim quando vocês migraram do 4.1 para o 5.1 vocês migraram a versão do fizeram vocês vocês migraram a versão do Python também em qual versão do Python vocês estão atualmente vocês sabem não sei te dizer não sei dizer aí seria uma pergunta para o nosso time de desenvolvimento não sei imaginei desculpa porque eu realmente e do time de vocês acho que eu vi são 9, 10 pessoas ao total certo sim quantos são da casa e quantos são terceirizados tem terceirizados ou são todos servidores todos da casa todos da casa tá certo bom dia eu queria saber qual foi a ferramenta ou recurso que vocês utilizaram para o chatbot acho que é Carla o nome do chatbot Carol bom o nosso chatbot ele é terceirizado então a gente basicamente o que a gente fez foi a integração com o Plone via API então a gente integrou esse com a empresa terceirizada então basicamente o que a gente faz é toda a parte aquela parte da janela toda a parte de front ela é nossa mas quando a gente quando você interage com o chatbot na verdade você está trazendo um API de uma empresa terceirizada essa parte ela é terceirizada aí em relação ao chatbot a nossa próxima próximo desafio na integração com ele lá é a gente colocar a inteligência artificial que deve estar vindo aí nos próximos nos próximos meses assim espero mais alguém gente Magnilson obrigado gente uma salva de palmas para o Magnilson e Obrigado.